Você deve ter o plugin Mendeley Site no seu editor de texto para gerar estações. Lembre-se que ele não interage com o Google Docs. Para instalar o plugin no Mendeley, clique em Tools e em Install Mendeley Site for Microsoft Word e clique em Obter Agora. No Microsoft Word, vá em Referências e verifique se está um Mendeley Site no canto superior direito. Para fazer uma citação direta, clique onde você deseja colocar a referência e depois no ícone do Mendeley Site. Há a opção de escolher em qual pasta do Mendeley você irá pesquisar, então escreva um termo para que você possa identificar o seu arquivo. Você pode editar a citação clicando em cima dela. Pode colocar páginas, como livro, capítulo e etc., assim como prefixos, fixo ou suprimir do autor e em Insert Citation. Caso queira fazer uma citação com mais de um documento, clique onde você deseja colocar a citação e selecione mais de um documento e em Insert Citation. Para realizar uma citação indireta, clique onde você deseja colocar a citação. selecione-a, edite-a e suprima o autor em Suppress Author e então Save Changes e Insert Citation. Para adequar o estilo de norma, clique em Mendeley e em Citation Style, escolha a norma que você deseja. Caso ela não esteja na lista, clique em Select Another Style e então pesquise pela norma. selecione-a e clique em Update Citation Style. ov sensibilização монbra e em independence, né? Inscreva-se no canal e esses encontros onde você deseja colocarla e Amsterdam. Tchau, tchau.